Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o Governo Agora. A gente abre essa edição com uma novidade para quem está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. O aplicativo do Enem ganhou uma nova atualização com o simulado do exame. De acordo com o Ministério da Educação, o simulado usa o formato de jogos para ajudar o estudante a testar os conhecimentos. Para baixar ou atualizar o aplicativo do Enem, basta entrar na galeria de aplicativos do Governo Federal pelo smartphone. Vale lembrar que as provas impressas e digitais do exame estão marcadas para janeiro e fevereiro do ano que vem. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou agora à tarde pelas redes sociais que testou positivo para a Covid-19. De acordo com o ministro, o resultado do exame saiu pela manhã e ele está medicado e vai despachar de forma remota. Mais cedo, o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, também usou as redes sociais para informar que após começar a sentir sintomas que poderiam ser da Covid-19, fez os exames, entre eles o RT-PCR e o resultado detectou a doença. O ministro afirmou, ainda que segue em isolamento e trabalha de casa. Uma nova linha de crédito do BNDES vai apoiar a cultura nacional. A ideia é ajudar a manter empregos no setor. As informações com Danieli Popov. Serão 400 milhões de reais do Fundo Setorial Audiovisual, direcionados a produtores, exibidores e distribuidores de filmes, com prioridade para empresas de capital nacional que devem entrar com o pedido até o dia 3 de agosto. Essa linha de crédito foi elaborada pela própria ANSINE, a Agência Nacional do Cinema. 250 milhões de reais serão oferecidos em financiamentos superiores a 10 milhões de reais pelo próprio BNDES. Os outros 150 milhões de reais serão disponibilizados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Os contratos devem ser feitos até o dia 31 de dezembro de 2020. Danieli Popov para o governo agora. O Brasil se tornou membro observador no Fórum Internacional de Transporte. O requerimento foi aprovado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Com esse status, o país deve conquistar uma maior cooperação e intercâmbio de políticas de transporte entre os países. A cúpula anual do Fórum, que conta com 60 países-membros, é a principal plataforma global de diálogo sobre políticas do setor. Segundo a Casa Civil, a conquista também representa mais de um passo do Brasil para se tornar membro pleno da OCDE. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto